Fala galerinha, tudo bem com vocês? Galera, a Pepcoin está ensaiando uma nova alta, hein? Quem lembra da Pepcoin, pessoal? 2.100% de alta. Imagina aí, você tivesse colocado 100 dólares nessa moeda, estaria riquíssimo hoje, né, pessoal? Então, pra vocês verem, ó, tá na Binance, na Alkex, né, KuCoin. E o melhor de tudo, tá ensaiando uma nova alta novamente, olha aí, tá apontado pra cima. Aí você me fala, o mercado está em alta, um dos motivos também, tá, galera? Um dos motivos também, tá? Então, pessoal, olha aí o mercado como está, BTC é acelerado e o que que acontece? Vai ter um novo pump, hein, pessoal? Olha onde essa moeda está baratinho. Antes de mais nada, por isso que eu falo de diversificar os investimentos, né? Tô nessa compra aqui, 63 dólares de lucro, não quero buscar 63. Passei esse sinal agora no grupo VIP, né? Eu fiz uma promoção que vocês pediu por apenas 97 reais, isso mesmo, 97 reais. Você paga com um trader, você pode pagar a sala VIP, né, galera? 97 reais e um ano de sala VIP, o lucro da galera, né, 106 dólares. Isso aqui foi ontem, um aluno ganhou 500 reais, né? Outros aqui, ó, 500 reais de lucro e vai aí, né? Eles mandam aqui pra gente ser muito feliz, né? Fazendo o básico, né, galera? Ó, resultados novamente de outros alunos e tá aí, ó. Então, se você querem fazer parte, né, por apenas 97, você vai ter a melhor sala VIP, né? E é só seguir o que é passo a passo aí. Olha aí, 88 dólares, então tá aí, pessoal. O resultado a gente se imposta, né? O saque. Então, se você querem fazer parte aí, com o lucro daqui, você investe em outras altcoins, né, galera? Então tá aí, ó. Não fique tirando dinheiro de salário pra investir em cripto, pessoal. Eu falo direto, tem outros fãs de renda. Por quê? Porque é muito volátil, né? Olha aí, ó. Agora tá em alta, mas tudo tava derretendo, né? Pepco, então, pode ter um novo pump, pessoal. E quem pegou agora aqui nessa recorreção todinha, olha aí o máximo. Olha aí, pessoal. A Pep saiu de 40 milhões de supply, tá? E atingiu quantos? Vamos ver. Galera, é muito dinheiro. Que moeda mesmo forte? 2 bilhões de capitalizações. Então, imagine aí, hoje, quantos que a Pep tá? Vamos ver aqui. Olha aí, 227 milhões, pessoal. Que criptomoeda forte é essa daí, né? E aí, ela pode ser buscada de novo os 2 bi e ou passar, né? Dependendo da alta do BTC, ela pode explodir. Então, tá aí. Quem tá aí analisando, olha aí. 533 mil seguidores do Twitter deles. Sempre fique de olho. É o que eu falo, pessoal. Quem é rei e nunca perde a majestade, fique de olho na Pepcoi. Muita gente não gosta mais dela porque pensa que já bateu o hype, né? A coleção da Casa da Moeda já está aberta para os 500 maiores detentores de Pep, né? Então, tá aí, ó. Muitas novidades. Sempre é bom ficar de olho, né? E acompanhar, tá? Acordei assim, olha aí. Com o olho brilhando, hein? Será que vem novas listagens, novo pump? Então, tá aí, ó. Todos os artistas já receberão os 200 mil dólares em Pep distribuído. Não há necessidade de reivindicar e gastar em taxas, né? De gás. Enviamos o dinheiro pra sua carteira, tal, tal. Então, sempre fique de olho, né? E a Pepcoi sempre bater no recorde aí. Então, ela pode ter um novo pump, sim, tá? É possível, sim. Estou animado a enunciar que nosso concurso de artes Pep, o AFTR, aí, ó. Chegou ao fim para todos, então, tá aí. Mais benefícios para quem participou, né? Então, é o que eu falo, pessoal. Essa moedinha está apontada. Pode, sim, ir para a lua, né? É o que fala. Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, lucro aqui. Vou investir em outras moedinhas. Então, deixa a operação acontecer. Olha aí, ao vivo, 61 dólares, né? 100 dólares dá quase 500 reais só hoje, né, galera? E quem está no Grupo VIP pegou isso aí, né? Então, por apenas 97 Grupo VIP, você pode estar participando. Lembrando que amanhã volta o preço normal, então amanhã vai ser quase 400 reais. Então, aproveita essa promoção que você se pediu, beleza? E o mercado em alta e vamos aproveitar, né? Pepcom, então, pessoal, está com um momento muito forte, está com valor alto. O volume nas 24 horas subiu 43%. Será que vem um novo pump? Então, está aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, inscreva no canal. E aonde eu posso comprar, pessoal? Ela está nas principais X-End, né? Na Binance, na OKEx, né? Bybit, GateU, eu uso a GateU, se você quiser comprar o link logo abaixo, né? E isso aí, sucesso, valeu!